Só para relembrar onde a gente parou da última vez, sobre conjuntos de números ordinais, classes e tal. A gente procurou demonstrar alguns fatos da vez passada. Só vou lembrar para vocês o que é um número ordinal, para quem for acompanhar lá pelo material da definição... 1.16, porque tudo que eu vou falar se baseia na definição de ordinal e tal, então se vocês não lembrarem vai ficar complicado. Mas é o seguinte, é quando o conjunto é... um conjunto é um número ordinal quando ele é um conjunto transitivo, que significa que se T é um conjunto transitivo, se toda vez que T é um elemento do conjunto T grande, isso implica que o Tzinho está contido em T grande, a gente chama ele de conjunto transitivo, e se ele é bem ordenado... pela inclusão, está incluso no conjunto. Ser bem ordenado, vocês lembram, eu estava usando uma ordem estrita, tricotômica, vale a tricotomia, que significa que sempre dois elementos quaisquer desse... do conjunto que é bem ordenado, eles são comparáveis, ou seja, eles são iguais, um deles é menor do que o outro, e todo subconjunto... S não vazio, possui menor elemento. Isso aí, se a gente tiver essas três coisas para uma relação de ordem qualquer, a gente disse que o conjunto é bem ordenado por essa relação de ordem e tal, Ok, é nisso que a gente se baseia, e da vez passada eu... Ah, ainda tem um lema, eu vou relembrar o que é que o lema diz, só porque ele é muito importante, toda hora ele aparece nas nossas demonstrações, mas ele fala algumas informações sobre os números ordinais, né? O vazio, que a gente chama de zero, é um ordinal... Eu só estou me preocupando em fazer esse lembretezinho aqui, porque a gente vai recorrer a essas coisas o tempo todo, e eu não vou imaginar que vocês vão reter 100% de tudo que eu falo, de uma semana para outra. Então, pelo menos os resultados. E se alfa é um ordinal, e beta é um elemento de alfa, beta é ordinal, se alfa e beta são ordinais diferentes, e alfa está contido em beta, então alfa é um elemento de beta, e a outra, se alfa e beta são ordinais, então alfa contido em beta, ou beta contido em alfa. Ok. E aí, os fatos que eu procurei demonstrar da última vez, foram os seguintes. A enumeração está de acordo com o material que está disponibilizado. É uma ordem total na classe dos ordinais. Deixa eu aproveitar aqui e ativar o... O outro fato é que para cada para cada ordinal... Ah, lembrando que ord é a classe de todos os ordinais. Para cada ordinal, ele é exatamente igual ao conjunto dos ordinais que são menores do que ele. Ah, sim, isso aqui foi uma observação que eu fiz. Já que a gente... Dado esse fato 1.19, já que é, de fato, uma ordem total, eu vou... A gente fica subentendida a seguinte definição, que é uma coisa bem simples. Um ordinal é menor do que um outro se somente se ele pertence a esse outro. Dados esses fatos, quando a gente estiver falando de ordinais, é escrever menor, entendo como pertence. Aqui eu não vou escrever pertence, mas... Falei isso agora. Ou seja, isso aqui parece trivial, mas requer uma provinha. Fiz essa provinha, ela é bem simples. A gente já fez. É só que... Bom, a gente já tem uma... Uma das direções dessa igualdade, que beta é um ordinal menor do que alfa, se somente se ele pertence a alfa. 1.21, se C é uma classe não vazia. De ordinais. Então... Eu vou escrever uma coisa equivalente ao que está escrito na apostila, que é que isso é o mínimo. Na apostila, não nas anotações. Porque ser o ínfimo e pertencer, ele tem que ser o elemento mínimo. Isso a gente não demonstrou, não, mas... Se... Depois a gente pode fazer uma observação. Se alguém tiver dúvida. É assim, o 1.22 é o que a gente ficou por provar. E o que a gente provou ainda foi que... Para todo. Ordinal. Alfa unido ao conjunto que tem alfa. É também ordinal. E... Alfa unido ao conjunto que tem alfa. Não, eu vou escrever assim. Não, é para beta ordinal aí. É o menor... É o menor das... Das cotas superiores. É o menor ordinal que é maior do que alfa. Certo? A gente vai falar hoje de ordinal sucessor, ordinal limite e tal. Antes deixa eu só... Esse fato 1.23 já dá ideia de ser sucessor, né? Porque o menor dos que são maiores do que ele. Mas antes, bora provar isso aqui que ficou por provar da última vez. Que... Fixis... É um... Conjunto... De ordinais... A união de todos os elementos de X é um ordinal e... Essa união... É o supremo do conjunto X. Ok? É... Só lembrando, o que é o supremo é a maior das cotas inferiores. Uma cota inferior... Eu fiz essa explicação da outra vez. É uma dúvida. Todo mundo que está nessa apresentação... Assistiu as apresentações anteriores ou tem alguém novo? Se tiver alguém novo, me sinaliza no chat. Esperar um segundo só pra ver. Ah, beleza. É... Então, Darlão, é o seguinte. Supremo e ínfimo de um conjunto funciona da seguinte forma. Eu tenho S, um subconjunto de um conjunto X que eu esteja falando. certo? E eu vou escrever da seguinte forma. Digamos que X seja um conjunto assim. Sei lá, X1, X2, alguma coisa aqui no meio. X3, X4 e por aí vai também. Digamos que isso aí esteja ordenado, certo? Sempre esse maior do que esse, esse maior do que todo mundo que está aqui e por aí vai. Digamos que essas reticências aqui sejam exatamente o conjunto S. Bom, a gente tem dois elementos que são menores do que todo mundo que está em S, X1 e X2. E a gente também tem vários elementos aqui que são maiores do que todo mundo que está em S. Só que o que a gente chama de supremo é esse cara aqui porque ele é o menor dos maiores e o que a gente chama de ínfimo é esse cara aqui que é o maior dos menores do que não pertence a S e X3 também não pertence a S. Supremo e ínfimo não precisam pertencer ao conjunto. Eles só precisam ter essas duas propriedades. Ser, no caso do Supremo, a menor das cotas superiores e no caso do ínfimo, a maior das cotas inferiores. Quando ele pertence ao conjunto, ele é o elemento mínimo do conjunto que é... Bom, é exatamente isso. Quando você compara ele com qualquer um do conjunto, ele é o menor ou é o maior? Esse é mais fácil. Se essa coisa de supremo, ínfimo, alguma coisa que eu disser fica muito nebulosa porque como você não participou das outras, acho que algumas coisas talvez se querem um pouco estranhas, mas se fica muito... Pô, não tenho a menor ideia, me avise. Ok. Se X é um conjunto de ordinais, então a união de todos os elementos de X é um ordinal e esse ordinal é o supremo. Primeiramente, isso é um ordinal? Bom, a gente tem que provar duas coisas, que é um conjunto transitivo por que ele é um conjunto transitivo. e um elemento dessa união e que linha um elemento desse sejam, né? Um elemento desse... Espera aí. Bom, temos que só relembrando, conjunto transitivo significa que se pertence ao conjunto, então está contido no conjunto. Eu tomei um elemento do conjunto que tenho que mostrar que ele está contido. Para mostrar que ele está contido, eu tomei um elemento dentro dele e vou mostrar que esse elemento está na união também. Temos que esse elemento que pertence a algum... Por que ele pertence a alguém? porque ele está na união de todo mundo. Então ele tem que pertencer a algum dos elementos, certo? Então, como esse gama é um ordinal, ele é um conjunto transitivo, temos que o que linha também pertence ao gama. Certo? É... o que já significa... E segue a transitividade do conjunto, segue que ele é um conjunto transitivo, e a outra propriedade é que ele é bem... Pela inclusão, mas essa aqui é mais fácil porque a gente tem o seguinte. X é um conjunto de ordinais. Então... É... Todos os elementos desses ordinais são também ordinais, a gente já provou isso. Lá tem denunciado daquele lema, do lema 1.18. Então, é óbvio, a união de X é um conjunto que só tem ordinais. E... ele está contido em ordem, ordem é bem ordenado, todo subconjunto de... Se eu tenho a seguinte coisa, isso aqui eu relembei da vez passada, mas acho que vale a pena relembrar de novo. Se eu tenho que X e é um conjunto bem ordenado por... por essa ordem aí em X, e eu tenho S contido estrito, digamos. Contido estrito em X, eu posso montar, eu posso dizer que S é bem ordenado por essa ordem aqui, simplesmente restringindo essa ordem aos elementos de S, já que S está contido em X. Então, sempre que um conjunto está contido em um conjunto bem ordenado, ele também é bem ordenado. isto é claro, pois segue do lema 1.18, que essa união só tem ordinais, está contido na classe dos ordinais. E ordem é bem ordenada, bem ordenado beleza, é uma classe, é bem ordenada pela inclusão, segue que essa união também é... Bom, disso aqui segue que a união de X, a gente já conseguiu isso. ela é um ordinal. Ok, agora se fala... É o supremo do conjunto. Ou seja, é a menor das cotas superiores do conjunto. a gente toma um elemento em X, tem que mostrar que ele é sempre menor do que essa união e que essa união é a... é o menor ordinal que tem essa propriedade. Bom, então, como A é um elemento de X, ou alfa, ó, X está lá, né? Tem o alfa e tem os outros elementos dele. Se eu unir tudo em X, isso é igual a alfa unido a esse bocado de coisa. Bom, claro que alfa, então, está contido nessa união, ok? Então, alfa está contido na união de X e como eles são ordinais, pelo lema 1.18, dois ordinais alfa e beta diferentes com um contido no outro, isso implica que ele é elemento desse outro. Pelo lema 1.18, segue alfa pertence essa união. Certo? Segue. Porque essa união é uma cota superior, né? Claro, eu disse, o lema precisa que eles sejam diferentes. Se fosse alfa igual à união de X, isso daria uma contradição. Como é que ele vai ser igual à união dos elementos dele mesmo? Certo? Isso não poderia acontecer. ok. Agora, seja mi uma outra cota superior de X. Bom, eu tenho que provar que mi é maior do que essa união. Ok? pelo lema como eu disse, uma outra ele é diferente da união. Então, ele é comparável com a união. Pelo lema 1.18 ou a união está dentro de mi ou mi está dentro da união. Suponhamos por contradição. Porque um desses dois casos a gente pode ter que é esse aqui. É o que a gente espera concluir. Porque se a união estiver dentro dele, significa que a união é menor. Então, para qualquer outra cota superior essa união é menor. Bora supor que acontece esse outro caso e ver aonde a gente chega. Suponhamos por contradição que mi seja um elemento dessa pela definição da da união mi pertence a beta para algum beta elemento de x. peraí, deixa eu só mudar a posição da minha nota que vai escrever também. Então, mi pertence a beta para algum beta em x, certo? E segue, só que nesse caso, segue já a nossa contradição que mi não é uma cota superior. já que esse beta é maior do que ele, já que ele pertence a beta. Segue, que é essa união que é um elemento de mi. Então, segue a minimalidade de essa união. Ok? Com isso, a gente já tem, só relembrando, o que é agora, se x é um conjunto de ordinais, unir todos os elementos dele é um ordinal e é o supremo do conjunto, e as coisas que a gente provou das vezes passadas. Certo? Que toda classe não vazia tem um elemento mínimo, que existe uma noção de sucessor, que todo ordinal é um conjunto de... é exatamente o conjunto de ordinais que o antecede e que a classe dos ordinais é bem ordenada pela inclusão. ok? Daí vem 1.24 que é isso é uma classe própria Só lembrando pessoal, a noção de classe é um conjunto que pode ser definido por uma fórmula, certo? Lembrem lá das fórmulas de lógica de primeira ordem, para todo x alguma coisa sobre x, sei lá, coisas assim, todo conjunto que pode... todo conjunto... Tudo que a gente pode definir usando uma fórmula, aqui é uma classe, é uma classe própria, é uma classe que não é conjunto. Por exemplo, a classe de todos os conjuntos é uma classe própria. A demonstração disso aqui é o seguinte, suponha que é um conjunto. se ele é um conjunto, então... Alice, Oi? Eu acho que explica um pouco mais o que é que esse conceito de classe, classe própria, acho que talvez não seja tão natural. Talvez até explicar um pouco melhor esse seu exercício. É o seguinte, hoje a gente grande problema lá no final do século 19 para o início do século 20, com definir formalmente o que é um conjunto. A gente fica falando conjunto, 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 mas o que é esse tal desse objeto conjunto? Tem lá os axiomas da teoria dos conjuntos. A gente está aqui se baseando em ZFC, que é o modelo standard de teoria de conjunto. Só que antes a gente tinha uma noção que era tudo o que a gente conseguir dizer, digamos, se eu digo que C é o conjunto dos X, tais que não sei, X tem alguma propriedade que eu vou chamar de FI. Certo? A gente, essa é a noção aqui de conjunto, de você poder definir um conjunto onde X aqui pode ser uma, só para quem estiver um pouco mais atento a lógica, pode ser uma variável livre ou não, aí na fórmula FI, mas é alguma coisa sobre X. Se a gente definir dessa forma, a gente pode ter algumas contradições, tipo conjuntos que falam de si mesmos, um elemento que toda vez que pertence de gamas, do X tais que X não pertence a X. Beleza? Bom, X fica lá, bem descrito, isso aqui é uma fórmula, tá ok. Bom, se X está em X, pela definição do conjunto, X não pode estar em X, mas se X não está em X, por essa definição que ele vai cair dentro do conjunto. Isso leva a uma contradição de a gente poder deixar tudo tão flexível assim, ah, qualquer fórmula descreve bem o conjunto. Então, esse aqui é exatamente o paradoxo de Russell, que é um filósofo desse período. Então, aí a gente faz o que? Não, peraí, mas é importante a gente ter uma noção de poder definir coisas só usando fórmulas. Isso que a gente define só usando fórmulas são as classes, que é uma noção mais relaxada de conjunto, digamos assim. Claro que todo conjunto é uma classe, porque se X é um conjunto, como é que eu escreveria ele como classe? Eu posso dizer que é o conjunto dos elementos dele, isso aqui é uma fórmula. Ah, mas isso é trivial. Sim, é trivial, mas é só para demonstrar que X, X grande, é uma classe. Certo? Então, todo conjunto é classe, mas nem toda classe é conjunto, porque eu posso dizer, ah, X é o conjunto de todos os, X é o conjunto de todos os, os Xinhas que atendem aos axiomas de, infinito de axiomas, nada e tal, mas enfim, digamos que a gente tenha, eu vou escrever para resolver, tais que X é conjunto. Algumas coisas estranhas acontecem se a gente permitir isso, tipo, então, já que esse X não é conjunto, ele está dentro dele mesmo, e vira a maior bagunça. Essa noção de classe, ela é útil, porque ela descreve objetos somente com as fórmulas, mas a noção que a gente trabalha é a noção de conjunto. Na vez passada, eu até apresentei alguns dos axiomas de ZFC que a gente precisou, tipo, o axioma da regularidade, que todo conjunto não vazio tem um elemento, inclusão minimal, um elemento que a interseção dele com o conjunto é vazia. hoje eu também vou acabar esbarrando, acho que, é, o axioma da substituição que fala um pouco mais dessa coisa de classe, mas saibam que classe é uma noção mais aberta do que a conjunto. Tudo que você descreve através da fórmula é uma classe, mas nem toda classe é conjunto, mas todo conjunto é classe. Por isso que foi anunciado aí um dos fatos era toda classe não vazia de ordinais tem um elemento mínimo, o outro enunciado foi que todo conjunto de ordinais tem um supremo e esse supremo é um ordinal, e tal. E esse agora aqui é que é uma classe própria, ou seja, ordem é uma classe que não é conjunto, tá? Para você descrever com uma fórmula que seria um, ordem é o conjunto de todos os conjuntos, ordem é a classe de todos os conjuntos que respeitam os dois axiomas lá de ser conjunto transitivo e de ser bem ordenado por... Então cai dentro de ordem. O negócio é que ordem é a classe própria, não é um conjunto. E a gente vai ver o porquê. Se fosse, se esse ordem fosse um conjunto, bora supor que ele é, então, a gente já viu que a união também é, e ainda é um supremo, né? Seria um ordinal. Beleza. A gente supõe que ordem é um conjunto, então a união de todos os elementos dele seria um ordinal, seria o supremo do conjunto. E a gente ia chegar que ordem seria um elemento dele mesmo. Na verdade, acho que a gente nem precisava falar dessa união, porque se ordem fosse um conjunto, ah, é porque a união seria um ordinal, porquê. Isso implicaria que ordem é um conjunto transitivo, é isso mesmo, a gente precisa dessa união. Ok. A gente teria que ordem seria um elemento dele mesmo, o que significaria que ordem não é bem ordenado pela inclusão. Porque a inclusão deixa de ser ordem estrita, né? A gente não pode ter A menor do que A. Então, sai que que é uma classe própria. Certo? Essa contradição que a gente chegou no final seria uma contradição com o fato que a gente provou que ordem é um... é bem ordenado pela inclusão. Agora eu vou apresentar a vocês a noção de ordinal sucessor. Acho que a gente vai chegar também na definição de ordinal limpo. De uma ferramenta muito íntima que é a indução transilípera. Ok. Ok. seja alfa um ordinal. Definimos o sucessor de alfa. alfa mais um é exatamente alfa unido ao conjunto que tem alfa. Faz noção, faz sentido a gente falar disso como sucessor, né? Já que a gente viu que esse carinha aqui é o menor dos ordinais que são maiores do que alfa. Então faz todo sentido. Ok? E mais. se algum ordinal beta é o alfa mais um então dizemos que beta é um ordinal sucessor. que a gente vai ver que basicamente os ordinais se classificam ou como ordinais sucessores ou como ordinais limites. Agora só relembrar uma coisa que tem muito a ver com classe que é o axioma da substituição lá de ZFC. Ok. que diz que cima classe F vou colocar vou colocar é uma função é só um instante pessoal e aí já vai já aprendi a substituição diz que cima classe F é uma função ou seja se ela é uma correspondência eu vou explicar direitinho uma uma classe que se comporta para todo conjunto x f de x é um conjunto eu vou escrever a fórmula que define isso porque eu acho que ela ajuda a entender para todo x assim lembrando que como a gente está falando de teoria dos conjuntos a nossa a coisa toda é bem formal e tal a gente não diz para todo x que pertence né que como a gente faz é tipo sei lá para todo número real e a gente fala alguma coisa lá sobre os reais não aqui é para todo x ou seja para todo conjunto x para todo conjunto y todo conjunto z se eu tenho fi de x y p i fi fi x z p se esses dois implicam que y é igual a z isso aqui é só essa parte que fala de cima classe f é uma função a classe aqui seria justamente o f definido pelo por essa fórmula fi aí é digamos que o elemento desse conjunto x aqui no caso que ele está falando é o daqui do é beleza então então para todo conjunto x existe um conjunto y tal que para todo y se ele pertence ao conjunto se e somente se existe um x tal que o x está nesse conjunto e e é isso que é esse aí que é o axioma da substituição quando ele fala que se comporta como função é porque fi pega um x pega um y bom se f de x é igual a se eu tenho fi de x e y e fi de x e z isso implica que y é igual a z tem esse p aqui que são uma outra variável na na forma possivelmente acontece tem a referência depois eu indico a página no livro que ele dá essa é exatamente isso bom fi aqui se comporta como se fosse uma uma função se fi de x y e fi de x e p então y tem que ser igual ao ao z não pode acontecer de outra forma não existe uma função tipo f de x e igual a y e f de x igual a z com y diferente de z isso não existe f não seria função aqui é isso que ele está dizendo na primeira parte da forma bom se essa classe tem esse comportamento então para todo conjunto existe um outro conjunto esse aqui seria o nosso domínio esse aqui seria o nosso contradomínio a ideia é essa existe um conjunto tal que os seus elementos são exatamente por isso se somente se o conjunto dos elementos em x que tem essa propriedade de fi ou seja que estão nessa classe certo é exatamente esse a ideia do axioma assim a classe f é uma função no caso aqui a função definida pela fórmula fi então para todo conjunto x f de x é um conjunto que na fórmula ele chama de y grande esse é o axioma da substituição a gente vai precisar dele para fazer só uma coisinha Darlane quando tiver uma pergunta referente ao conteúdo você pode tirar o mudo e fazer a pergunta tá bom? sim ele fez uma pergunta eu nem tinha visto a pergunta eu vi agora esse p aí é para representar uma outra possível variável que ocorre na fórmula inclusive o enunciado desse axioma da substituição eu já vi ele enunciado também não só com p mas com p1 p2 p3 até digamos pn que são outras possíveis para todo x na verdade digamos eu quero tomar o conjunto f dos x tal que tais que digamos para todo y y nesse x se somente se y não vazio digamos digamos que f seja essa classe o y faz esse papel dessa variável p aí no caso é outra possível fórmula que ocorre na fórmula e podiam ocorrer várias mas essa essa versão que ocorre várias variáveis na fórmula é implicada por essa versão aí do axioma da substituição essa versão mais enxuta já dá conta do por isso que tem esse p ok é aí vem o teorema mais importante dessas apresentações até agora a noção de isomorfismo era a seguinte a gente tinha um conjunto bem ordenado por uma relação de ordem a gente tinha um outro conjunto y bem ordenado também e a gente tinha uma função f de x em y bijetora tal que x1 menor que x2 implica que f de x1 é menor do que f de x2 se a gente tem isso aqui a gente chama f de isomorfismo isso e f é bijetora toda vez que a gente tiver uma função bijetora que preserva a ordem a gente vai chamar isso de isomorfismo aqui pra gente eu não me lembro o número da definição mas é isso o que a gente vai provar agora é acho que esse é o último teorema que eu vou bem ordenado é isomorfo é um único ordinal que se eu não me lembro a tradução disso aí é tipo de ordinal do do conjunto ok ou seja a gente tem como comparar qualquer conjunto com um número ordinal é ah sim qualquer conjunto bem ordenado mas é porque depois a gente vai ver que todo conjunto pode ser bem ordenado mas a gente ainda não tem recurso pra demonstrar isso ok a unicidade desse ordinal segue do lema 1.14 que dizia a gente o segmento inicial de um conjunto é o seguinte digamos que eu tenho lá um conjunto ômega tem lá os tem um ordinal tá alfa 1 alfa 2 e ele pode ter ainda que a gente não saiba formalmente o que é isso digamos uma enumeração transfinita desses desses ordinais desses elementos de ômega alfa 1 alfa 2 alfa de qualquer tamanho ao invés de a gente indexar só com números naturais como a gente faz a gente vai indexar com ordinais é basicamente isso enfim esse cara tá aqui um elemento beta alfa 1 e alfa 2 beta ocorre imediatamente o segmento inicial o que a gente chama de segmento inicial é o conjunto dos elementos que são menores do que o elemento que determina o segmento inicial de um conjunto bem ordenado qualquer certo por exemplo se eu tenho lá um subconjunto de números naturais um conjunto A 1 3 10 o segmento inicial de A dado por 10 seria A de 10 é o conjunto que tem 1 e 3 que é o conjunto de todos os elementos menores do que 10 certo por que que a unicidade segue disso porque todo ordinal menor do que outro né se eu tenho aqui um ordinal ômega não se eu tenho um ordinal alfa qualquer ordinal que esteja se ele fosse isomorfa 2 ordinais digamos alfa 1 e alfa 2 um dos dois pertence ao outro se eles são diferentes e lá pelo lema 1.18 ainda algum dos dois pertence ao outro então só que alfa 1 é exatamente o segmento inicial de alfa 2 dado pelo sucessor de alfa 1 porque o sucessor de alfa 1 é exatamente o conjunto que consta dos elementos de alfa 1 mais alfa 1 lembrando a definição de sucessor né sucessor de um ordinal é o ordinal unido ao conjunto então só que pelo lema 1.14 nenhum conjunto é isomorfo no segmento inicial de si mesmo e ser isomorfo é uma relação de equivalência então alfa 1 seria equivalente a alfa 2 ou seria isomorfo a alfa 2 já que a relação é de equivalência isso não pode acontecer pelo lema 1.14 é aqui como eu disse a unicidade segue do lema 1.14 agora dado um conjunto bem ordenado W podemos encontrar um ordinal isomorfo da seguinte forma é aqui que a gente vai usar o axioma da substituição defina f de x igual a alfa se a alfa for isomorfo ao segmento inicial de W dado por x fico confuso alguém não entendeu a definição da f se estiver tranquilo eu vou só prosseguir beleza então pelo axioma da substituição por que a gente pode usar o axioma da substituição aqui porque para cada x a gente vai ter um único alfa associado já que é único o ordinal que pode ser isomorfo não pode ter mais de um porque isso iria contradizer o lema 1.14 que não pode ser isomorfo é um segmento inicial de si mesmo bom já que se comporta como função eu posso tomar a f aplicada a todos os elementos de w isso vai dar um conjunto já que w é conjunto vai ser exatamente o conjunto dos elementos de w o conjunto f de w vai ser o conjunto dos ordinais que são isomorfos aos segmentos iniciais de w dado por seus elementos f de w certo então isso aqui é um conjunto então um ordinal alfa um cadê pra cada o que foi o que eu tinha dito pra cada elemento de w tem um ordinal que ordinal então existe ordinal alfa pra cada x tal que o f de x é alfa ou seja o segmento inicial de w dado por x é isomorfo ao ordinal alfa esse cara existe esse ordinal existe por quê se não existisse a gente bom o conjunto dos que dos que estão em w tais que esse ordinal não existe seria não vazio então a gente poderia tomar o menor deles já que o w é bem ordenado todo subconjunto não vazio possui o menor elemento então poderíamos considerar o menor desses elementos né desses x para os quais para o qual o menor desses elementos para o qual não existe o menor desses elementos para o qual não existe então bora agora tomar o maior elemento dentro desse conjunto que ainda existe baseado nesse nesse cara aí então né isso aqui esse menor elemento vai ser exatamente como se fosse o o antecessor de de x então o maior elemento menor do que x vou chamar esse elemento de x é tal que é tal que existe existe um ordinal xi tal que o w o segmento inicial de w dado por x linha é isomorfo a esse ordinal digamos que isomorfismo só para lembrar em que passo a gente está da prova porque ela é meio complicadinha ó f de w é um conjunto deixa eu apontar aqui que f de w é um conjunto que segue lá do axioma da substituição porque f é uma classe que se comporta como função aí a gente f de w é o conjunto de todos os ordinais né para os quais tem um elemento lá em w que é isomorfa esses ordinais então existe um ordinal que alfa para cada elemento de w tal que esse f de x seja o alfa ou seja o segmento inicial de w dado por x que é o conjunto de todos os elementos menores que x em w sendo isomorfo a esse ordinal a gente quer mostrar que esse ordinal existe para todo elemento de w como é que a gente está fazendo isso suponha que não existe se não existisse o que é que aconteceria bom aí o conjunto dos elementos de x tais que esse ordinal não existe não seria vazio seria um subconjunto não vazio de dada novamente assim um menor elemento só isso para o qual então seria esse menor elemento para o qual esse f de x não existe se esse subconjunto não fosse vazio daí se esse w fosse ele é bem ordenado então a gente pode imaginar ele como alguma coisa que vai crescendo digamos que esse x esteja aqui como ele é bem ordenado existe uma noção de um elemento imediatamente anterior a ele que é justamente esse x certo só que até aqui eu estou dizendo que esse ordinal existe esse ordinal do x foi justamente o ordinal que eu chamei de xi nessa etapa da prova a próxima coisa que eu vou fazer é mostrar bom já que esse x é o maior do que é o maior dos menores que x então esse ordinal aqui existe e é exatamente o sucessor de xi o cara que vai até o x então se eu suponho que pra alguém não exista existe algum anterior que ainda existe esse ordinal e eu construo o próximo ordinal exatamente essa a ideia então digamos que o isomorfismo esse isomorfismo aqui a gente tem uma função aí e digamos que essa função seja f daí a gente constrói uma função que é o isomorfismo de f' do w de x do w de x' unido ao conjunto que tem o x' ou seja o conjunto de todo mundo que é menor do que x' com o x' esse é o domínio da função e o contradomínio é justamente o sucessor de xi e como é que essa função se comporta construo essa f' tal que quem é o f' de um elemento y ele é o f de y se o y pertencer ao segmento inicial de w dado por x' ou é exatamente o sucessor de xi não for o x' e segue dessa construção né dessa construção segue que o segmento inicial de w dado por x' unido ao conjunto que tem só o x' linha isso a gente a gente já sabe que é o segmento inicial dado por x só que pela nossa construção isso é isomorfo ao sucessor de xi o que é uma contradição né porque isto é o f' de x' é o sucessor de xi o que é uma contradição porque a gente supôs que não tinha um ordinal que fosse isomorfo ao segmento inicial de w dado por x' uma contradição com a hipótese de que não existe ordinal alfa com f de x igual a alfa daí para concluir se gama é o menor dinal tal que ele não está nesse contradomínio aí então ele é exatamente esse cara que w é isomorfo a gama isso conclui a demonstração do teorema a demonstração bem traz um fato muito importante para a gente que é com todo o conjunto bem ordenado agora a gente pode contar com esse isomorfo algum ordinal ou seja ele se comporta com relação a ordem como um ordinal se ele for bem ordenado e valem todos esses teoremas essas coisas que a gente provou ok então fica para na próxima apresentação a gente começa com a noção de ordinal limite o que é a gente já vai começar com isso o que é um ordinal limite vem um lema um teoremazinho um fato sobre conjuntos indutivos os ordinais que é basicamente o conjunto dos ordinais que são finitos isso dá exatamente os números naturais que a gente conhece e aí indução transfinita já na próxima apresentação a gente consegue falar acho que de indução e de recursão transfinita também é isso pessoal valeu e aí A CIDADE NO BRASIL